A história do Cicoba Credit Copa começou há 29 anos, com o primeiro presidente, Lisandro Bicalho. Foi um sonho que nós sonhamos, um ideal coletivo. Não foi somente eu, no início nós contávamos as dezenas, depois as centenas e depois aos milhares que se juntaram a esse sonho. Nada do que está aqui, tudo o que aconteceu não foi obra de uma pessoa ou de duas, foi um ideal coletivo. Hoje já são mais de 15 mil cooperados que compartilham esse sonho nosso e me deixa bastante emocionado e realizado. Na época, um jovem, 33 anos, nós começamos de uma forma bem simples, na garagem lá da Associação Comercial. Em apenas uma vaga de garagem foi feita a lançada semente da Credit Copa. E de uma forma simbólica, eu contando as garagens desse prédio, são mais de 40. Então, eu acho que isso multiplicou, não só a questão física, mas eu acho que a cooperativa prestou e presta um grande serviço aos seus cooperados. Ao longo dos anos, a Credit Copa cresceu e hoje se tornou uma das principais cooperativas de crédito. Enquanto o sistema financeiro cresce na faixa de 13% e 14%, as cooperativas de crédito na faixa de 29%, o Credit Copa nos últimos anos cresceu 50% ao ano. É uma diferença enorme, muito grande. Isso pelos nossos cooperativas que acreditam na nossa gestão e aqui trazem seu todo, depositam todo o seu mundo financeiro, vamos dizer assim, pessoal. Então, nós só temos a agradecer a esses cooperativas que tanto nos dão e agradecer a sociedade de paz que nos recebe, nos acorde tão bem como outra cidade onde nós estamos felizes, que é Carmo, Paranaíba, Ibiá, São Gotardo, Uberaba, Patrocínio e Uberlante. Da mesma forma também, estendo nosso agradecimento a essas cidades que muito contribuem para o desenvolvimento desse copo-cretical. Para culminar os feitos, houve inauguração de agência nova e sede do centro administrativo. Esse novo prédio foi pensado no conforto do cooperado, para que ele se sinta aqui como se ele estivesse em sua segunda casa, com vários assentos, vários pontos de atendimento, um projeto moderno, um prédio totalmente tecnológico, pensando na extrema sustentabilidade e ecologicamente perfeito. Então, isso hoje nós entregamos para Patos de Minas, talvez, eu acredito, uma das melhores e maiores e mais bonitas agências do Estado de Minas Gerais. Esta é uma das formas de devolver para a sociedade todos os resultados. Não haja dúvida nenhuma a esse respeito. É um dos princípios do cooperativismo e a gente transfere isso para os nossos cooperados e ele nos cobra dessa forma, assim, também. Todos os nossos projetos nós não fazemos por acaso. Nós discutimos nas nossas assembleias, nas nossas pré-assembleias. E isso que nós fazemos em prol da sociedade, nada mais é um dever nosso de voltar para a sociedade parte daquilo que ela nos dá, que é o nosso resultado, da sociedade onde nós estamos serizos. Então, o Cicópico do Criado de Copa sempre preocupa com isso, de cumprir um dos seus princípios. O sexto, que é a educação. Nós estamos trabalhando agora na educação empreendedora e cooperativista nas escolas públicas. E também o sétimo princípio, que é a preocupação com a sociedade, que é mitigar um pouco o sofrimento daqueles que mais necessitam. Esse é o nosso dever e esse é o nosso papel. Nós fazemos isso como obrigação. Não como um, ah, vamos fazer por fazer, não.